Pelo bolo pro Franchule, que coisa linda! A Flavinha me mandou uma mensagem, agradecendo. Flavinha é esposa do Franchule, o que ela falou? Beijo, Flavinha! Ai, que ela agradecia muito o bolo e o carinho que nós tivemos pelo Ale. E você, que fez um bolo tão caprichado. Ah, mas ele merece, né? Merece, merece. Merece muito mais do que isso, da nossa consideração, né? Sim, ele sempre distribui tanto amor e ele distribui a fartura do pão dele, que é a coisa mais linda. É isso mesmo, a coisa mais linda. Bom, a gente vai fazer um bolo de maracujá e eu vou dar os ingredientes agora. Sim! Pode ser? Sim! Então, pra você fazer esta delícia da nossa querida Elizabeth Theodoro, que é Cake Designer, você vai precisar de quatro ovos inteiros, um envelope de preparado sólido para refresco sabor maracujá, dissolvido em uma xícara de chá de água em temperatura ambiente. Além disso, você vai precisar de uma xícara de chá de óleo, duas xícaras de chá de açúcar, três xícaras de chá de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento em pó, chocolate em gotas forneável, e por fim, para a decoração, a Betinha sugere marshmallow batido com corante amarelo. Sim! Certo? Sim! Nós vamos começar aqui, Rê. Essa receita, a gente, a pessoa pode perguntar, pode pôr suco natural? Pode! Pode pôr suco concentrado? Pode! Mas aqui, além da coloração, vai ter um aroma também e o gosto bem mais acentuado, você vai perceber. Se usar o preparado. Isso! Tá? Aqui, eu tô dissolvendo na água primeiro, primeiro, pra quê? Pro corante explodir e o açuquinha derreter, tudo fica bem bonitinho pro bolo dar tudo certinho. Tá. Se a gente colocar lá, não vai dar o mesmo efeito, não vai dar tempo de explodir o corante, então pode ficar meio manchadinho, então você vai ter que bater muito no liquidificador, vai batumar teu bolo. Então isso é um truquezinho. Sim. Aqui... Pra potencializar o ingrediente. Pra potencializar. Eu vou tirar, porque eu, na verdade, a gente ficou lá, né? Lá onde? Lá, com a... Com a selinha? Com a selinha, e eu não abri... Tem importância. Os ovos. Tá? Então aqui a gente vai pôr todo mundo junto, tá? E ali, ó, enquanto isso, ele já tá... Ele o quê? Aqui hidratando, ó. Aqui, deixa aqui. Quietinho. Ó, eu ponho os ovos aqui. Qual é o segredo de você fazer um bolo fofinho no liquidificador? Não bater muito. Não bater? Não bater muito. Tá? Porque senão vai explodir o glúten, e aí vai ficar aquela maçaroquinha. Tá. Tá? Os ovos e o corante diluído. Tá, tá? Deixa eu... Pega uma colher pra mim, por favor. Essa daqui? Nossa, eu falei bem... Por favor. Por favor. Por favor. Uma pequenininha. Essa. Por favor. Por favor. Lembrei das minhas tias de Tatuí. Um beijo pra todas as minhas tias de Tatuí, hein? Tatuí. Tatuí e Tapetininga. Tatuí. Tá? Aqui, ó, eu vou deixar só aqui do ladinho. Vou bater um pouquinho, que eu gosto de bater os ovos primeiro. tudo bem. Só um pouquinho. Aí a gente acrescenta os outros ingredientes, assim, super simples. Óleo. Tá? O açúcar. Ó, Rê, tanta gente manda beijo, tanta, 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 que não dá pra gente ficar falando nos nomes, mas sintam-se beijados, abraçados, amados, amassados, porque são tão queridos. Muito queridos. Mandam, mandam sempre muito beijos no meu, no meu direct pra você. Que legal. Aí eu falo. Eu quero todas essas coisas, sabia? Não vou abrir mão de nenhum. Ó, aqui eu coloquei tudo junto e só vou encostar e não vou bater muito. Eu vou pegar até uma colher aqui pra depois eu ajudar, tá? E aí você vai ser de mim, deixa mexer comigo, ai, ai, ai. A galera tá sabendo, a coisa tá perdendo, o negócio aqui tá bom demais. Todo mundo vai, vai, vai. No Groovy, Groovy. Pega, pega, pega. Pega, pega. No Groovy, Groovy. Pega, pega, pega. Pega, pega. No Groovy, Groovy. Pega, pega, pega. No Groovy, Groovy. Ai, ai, ai. Vida, GFC. É que vem não tudo de mim, vem, vem. É que vem não tudo de mim. Parou? Sim. Não bate muito, na minha casa é esse tanto mesmo? Não bate muito. É que tem liquidificadores que tem potências diferenciadas. Então uns vão mais rápidos, outros vão demorar. Então a pessoa que conhece o dela, aqui ó, eu vou acrescentar o fermento e não vou bater mais. Tá. Tá? Então aqui deu até pra gente dançar um pouquinho. Bem pouquinho, mas a gente vai dançar de manhã. Ah, mas é que a gente vem de novo. Ah, é verdade. Não, né? Chega, né? Ó, a gente só mistura aqui, Rê. Só presta atenção, vê se a farinha... E tá tudo homogêneo, ó. Que nem aqui tá bonitinho. Pronto, Rê. A gente já aqui tem uma massa que a gente pode fazer pro cupcake, um bolo da vovó. Ó, ou nós vamos mostrar... Ai, você falou que eu piquei aqui, posso mostrar? Pode. Olha que belezinha. Não é? Olha aí. Super rapidinho. Olha que belezinha que ficou. Vou virar assim, ó. Né? Pronto. Ó, ou um bolo da vovó, que nós vamos montar aqui agora, ou então nós vamos fazer um bolo pra festa, como nós fizemos o do Fran e esse que tá aqui na mesa, tá? Tudo lindo. Ó, a gente vem aqui, ó, põe um pouquinho, não vou misturar as gotas ainda, ó. A gente vai acrescentando pra... um pouquinho por vez. Quem quiser pôr na geladeira, no freezer, pra congelar, pode pôr, que elas demoram pra descer, tá? As gotinhas de chocolate. As gotinhas. Ou então, se a pessoa gosta de passar na farinha, que aí ela vai demorar mais pra descer, entendeu, Rê? Pra não ficar tudo concentrado. Todo mundo junto, entendeu? Sim. Pra parecer realmente que é um bolo de maracujá. Maracujá. Porque as gotinhas de chocolate fazem, às vezes, da sementinha do maracujá. Sim, porque tem gente que não gosta da sementinha. Eu gosto, mas tem gente que não gosta. É, gosta. Crec, creque. Gosta do bolo, do sabor do maracujá, mas odeia a sementinha. Pronto. Mas mesmo que eu colocar a sementinha, não vai dar o mesmo efeito das gotinhas de chocolate. Aqui nós estamos usando o amarelinho do próprio suco. Tá. Se você quiser intensificar, acrescenta o corante amarelo. Tá. Tá? Gel. Corante gel amarelo. Perfeito. Pronto. 180 graus. Não pode ser elevado, porque senão vai perder a coloração. Tá. Tá? Bom, aqui a gente já tem o nosso bolo. Pronto. Deixa eu só te perguntar o que a gente vai fazer agora. Decoração? Tá. Então, a tênita. Nada. Eu só tirei o bolo. Eu só vou mostrar, porque eu botei um acetato. O que você fez? É um acetato. O que eu fiz? Eu assei o bolo e fatiei em três partes. Tá? É um bolo que você fez três discos. Isso. Aqui o que eu coloquei? Eu coloquei uma mousse. Tá? Que eu fiz como? De maracujá? De maracujá. Eu fiz como, Rê? Eu simplesmente bati um leite condensado, creme de leite, um envelopezinho do... Preparado de maracujá. Do preparado, do mesmo preparado. E depois eu coloquei duas... Depois de batido, eu coloquei duas xícaras de chantilly batido. E misturei, tá? Não coloquei gelatina, tá? É só, ó... Só vou desuntar aqui, pra ele não escorrer depois, a hora que eu for usar o bico 1M. Eu vou trabalhar com o bico 1M, aquele que eu trouxe o outro dia, ó, que você gosta. Ó, é uma decoração que qualquer pessoa vai poder fazer, Rê. Tá? Gostoso, vai ser trabalhado. Ai, eu amo, né? Não é, eu fico olhando pela tela. Igual você tá em casa vendo, eu também tô acompanhada. Ó, de baixo... Aqui, ó. Olha lá. De baixo pra cima a gente vem, ó. Tá? Eu não sei se vai ficar torto, tá, gente? Mas aqui, ó, gente, você usa a criatividade, né, Rê? Ó, o bico 1M. Tá. Vai limpando de vez em quando, porque eu tô usando o marshmallow, ele dá pico, né? Ele fica com um pico, ó. Ó, se eu quiser, ele fica um picozinho, ó. Ah, tá. Que bonitinho. Tá, diferente do chantilly. Tá? Tá. E aí, Rê... Engraçado, você faz o primeiro, Betinha, parece que vai ficando torto. Mas aí, quando você vai fazendo todos... É. Vai ficando um plissado lindo. É que, na verdade, eu tô pondo pro pessoal de casa ver, mas a gente sempre vai trabalhar assim, Rê, ó. Faz como você faz. Ah, virada pra cá, ó. Tá. Aqui, ó. Vai dar uma seguradinha pra gente ter mais apoio na mão, ó. Tá. E até vai mais rápido, ó. Tá vendo, ó? Se não vai demorar um pouquinho, o pessoal vai ficar entediado de nos olhar na decoração. Mas tá parecendo, Tinha. Ai, que legal. É que você tá entretida e você não tá vendo o que a gente tá vendo. Ah. Você viu que esse bolo ficou um pouquinho mais amareladinho, que eu coloquei um corante, tá? Tá. Aí vai de gosto. Se a pessoa não quer, porque às vezes a criança tem alergia, né? Hoje em dia, muita gente tá com alergia, né? Não usa. Você sabe que, dependendo de um tal refrigerante, eu não posso tomar, descobrir. Qual? É um ali. Começa com qual? Começa com? É... D. Na verdade... Começa com D? É, é um... Então... Ah, tá. Nem pensar. Nem pensar, nem cheirar. Então aí, mas aí é uma observação... Todos os médicos que vêm aqui falam isso, sabia que a gente tem que se observar? Sim. E é engraçado, né? A gente... Ó, pra não acontecer o que tá acontecendo aqui, ó. O quê? A gente tem que... Aqui, ó, que suja. Ah, isso não é legal. Não. Não é legal. Mostra. Ah, peraí. Não é certo. Isso aqui não é legal, tá? Tá? Então você vai limpando aqui, ó, o teu bico. Faz um... Teu bico não. O bico do... De confeitar. Ficou isso. Aí começou... Você vai limpando o teu bico. Vai, Betinha. Confeita, Betinha. Sexta-feira, essa hora... Ó, eu e você, não dá certo, né? Não mesmo. Porque a gente se olha... Você viu que quando a Celinha tava falando, eu nem olhei pra você. É, por quê, né? Eu nem olhei por não falar que a gente trocou olhar. A gente se entende. É. Pros fofoqueiros de plantão que dizem que a gente não é amiga, porque tem fofoqueiros de plantão, né? Você entende. Que a gente não é amiga. Então... A gente é amiga, sim, viu? E se você vai fazer o quê, Betinha? Aqui, é só se a gente precisar mais. Aí aqui, ó, a gente dá... Porque tá feito. É. Aí a gente dá uma alisadinha, ó. Porque eu fui me empolgando de mostrar as laterais. Mas aí aqui a gente finaliza, ó. Ah, e é só finalizar. Só finalizar, ó. Gente, coisa linda. Ó. Óbvio que quando a gente tá na cozinha da gente, é com mais calminha, tá? Mas olha, deu pra visualizar. A gente vai finalizar. Deu pra visualizar direitinho. Caso a pessoa não consiga, ficou esse pouquinho... Ou me desce a pontinha do dedo com água, ó. E arruma. Que ele se arruma. E aqui a gente vai, ó. Jogando. Não joga tudo, né? Assim, pá. Tem que ter um capricho. Cuidado. É, a receita que eu falo. É uma receita simples, mas que depende do seu capricho, do seu amor. Ela vai se transformar numa grande coisa. E fica, olha, um bolo maravilhoso. Né? Pode colocar mais um pouquinho? A Tinha já comeu, a Celinha já comeu. Todo mundo comeu, menos eu e você, Tinha. Eu também. Agora a gente também vai... Olha que maravilha isso daqui. Você também não comeu, Fefito? Não. Eu vou portadíssimo, esperando. Beijo, Claudinha, linda. Beijo, Claudinha. Aliás, a Claudinha ia amar esse bolo. Muito bom. Gente, que delícia. Você comeu, Cé, antes da Celina? Ih, ai, ai, ai. Ah, se todo maracujá tivesse bolinha de chocolate dentro dele. Me boa. Nossa. Né? Ô, Célia, e de comer a comida da Betinha, você consegue intuir algumas coisas? Porque pela letra você já mata tudo? Então, comida é amor, né? É tudo que você faz com amor. Dá certo, né? Então, o que eu percebo é que, assim, né? Ela gosta do que ela faz. Tá. Ela se entrega no que ela faz, né? Então, só isso já é suficiente. Só isso já tá bom. Depois você pode falar, o particular e tal, você pode falar pra ela depois, né, Betinha? Sim. Tava bom o particular, hein? Tava. Bom, gente. Sim. Não sabem, mas tava bom. Nossa, se tivesse uma câmera aqui na hora do intervalo, do recrame, né, Sergina? Fazia o segundo programa, né? Né, Pepito? Ô, Pepito. Particulares aqui, gente, todo mundo se consultando com a Célia. O que você acha, Pepito? Pepito? Não, Pepito. Ah, Pepito. Pepito, o que você achou? É do franchulli, do recheio do bolo do franchulli e desse. É o mesmo? É, só que do franchulli eu não coloquei chantilly na mousse. Essa eu coloquei. É verdade. Eu achei mais cremoso esse. Mais gostoso esse. Eu gostei mais desse também. Menos forte também. Né? Eles são diferentes. Sim. Né? O meu eu vou comer depois. Você mandou pro meu camarim, o pedaço do bolo do franchulli? Vamos mandar. Não mandou. Mas só falar. Não, que não mandou. Pra mim, o maior charme do bolo não tá no recheio. Tá onde? Tá na massa, que tá fofinha demais. Fofíssima. Então, é aquela história. As pessoas acham que vão fazer um bolo de liquidificador e que não vai ficar bom. E aí, ó, às vezes a pessoa... É o gosto do bolinho da vovó dentro do bolo confeitado. A gente tá comendo... Sim. Né? Você fez essa... Você juntou os dois. São versões. Bolinho da vovó com bolinho confeitado junto numa coisa só. E essas gotículas de chocolate tão ótimas, né? Um cupcake. Você vai mostrar? Vamos. Você mostra. Você é a dona da casa. Aí toda vez que eu vejo um cupcake, eu lembro da Silvete Moutila. É seu? Uma vez que eu tava numa van com ela, ela pegou um monte de cupcake. Aí o homem da van freou, ela falou assim, ai meus cupcakes. Olha aí, Rê. Olha que bonitinho isso. Olha que graça. Roupo. Tá? É a mesma versão. Tudo igual. Tudo igual. Ó. Nossa. Tá? Só que aqui eu não coloquei, eu coloquei só por cima. Tá. Eu não coloquei, não misturei. Que nem ficou no bolo, ó. Pode ver que no bolo tem bastante... É... Chocolatinho. Eu fico com vontade de comer tudo que aparece na televisão. Fiquei com vontade de comer esse. Vocês querem? Eu tenho vontade de comer esse. Vou comer. Pode comer. Mas, sexta-feira é dia da gente se divertir pedaço, que é aquela tradição, né gente? Verdade. Fazer um jornal, a gente mata tudo que tem nessa mesa aqui. Esse bolo da Betinha, bolo de maracujá, maravilhoso, extremamente saboroso. E quando tá muito gostoso, mas muito gostoso, o que que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Eita, minha amiga, minha querida, que gostoso te receber aqui sempre, viu? Amém. Generosa, engraçada, emotiva, sincera. E uma culinarista de mão cheia, cake designer. Sim. É isso, né? Cake designer. É isso. Mãe, vó. Mãe, vó. Nossa, é vó, né? Já. Que coisa, né? Doce, filha, um beijo, Antônio, um beijo. Ai, que grande. Dois? Dois? Aê, já chegaram só. Tem dois, moderna. Mas tá em atividade, deixando muita novinha no chinelo. Ai, né? Ai, senhora, vou mandar um beijo, rapidamente. Os pais da querida, a sua assessora Meg, o seu Severino e a dona Cleonice, né? Beijo. É? Silene. 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 Você vê como eu guardo isso. Beijo. Beijo pra eles. Ai, que graça. Severino, cuida do heart. E da Silene. É verdade. Vamos fazer o jornal? Vamos. Tá entrando o ar. Não. Perdão. Fotos e vídeos. Ai, perdão. Eu tava esperando. Fotos e vídeos e depois do jornal, claro. Sem perder tempo. Fotos e vídeos e depois do jornal. A porqueta do Franchule. Gente, a Eliana fez a porqueta. Olha que porqueta. Eliana no forno. Oi. A lenha. Arrasou, Eliana. Será que a Eliana fez com os dedezinhos? Bolo de farofa do chefe Beto Almeida. Que lindo que ficou. Sônia e Glaucia. Parabéns pelo capricho, inclusive, da foto. Hum. Foto de revista. Eita, Kleber. Kreischer. Berinjela napolitana do Franchule. Bela fornada, hein? Olha as berinjelas, que tamanhão. Que lindo. Lindo, né? Pudim de chocolate branco do Marcos Souza com aquele creme. Rianc. Oliver. Arrasou, hein, Rianc. Tava maravilhoso isso. Costela na cerveja com polenta de queijo. Ai, foi maravilhoso, né? Nossa, a polenta do Alanda. Toda Maria Isabel. Essa polenta tava... Colocou o agrião, tudo igualzinho. Eita, Maria Isabel. Agô, todo mundo aqui. Na sequência, hashtag, seus vídeos. Mais um pedaço, mais um pedaço. Vamos lá. Ai, meu Deus. Começou. Ai, que lindo. Olha lá. Fala, Regina. Tá muito gostoso o bolo de cenoura. É aquele brigadinho que ele fez. Que verdade. Fala nada, ele canta. Olha o coração. Olha o coração. Fala, tá muito gostoso. Fala. Tá muito gostoso. Fala, beijo, Regina. Fala. Beijo. Ai, que lindo. Beijo. Beijo. Coisa fofa. Tem mais dois. E quem não aparecer hoje, não se preocupe. Tá na fila. Aos pouquinhos, todo mundo vai aparecendo, tá bom? Ai, que linda. Quanto a coisa que a gente fala, mais um pedaço? Mais um pedaço. Ai, que graça. Ai, meu Deus. Que linda. Que linda. Igualzinho a dancinha, né? Linda, linda. O último de hoje. Ai, meu Deus. gostoso que que a gente faz mais um pedaço mas um pedaço penúltimo agora sim o último de hoje muita fofura muita fofura a gente não viu o pato não viu o pato tá bom a gente não viu o pato olha produção olha efeitos especiais gente efeitos especiais viu adorei amei mais uma vez quem não apareceu não se preocupe devagarinho a gente vai vendo todos os vídeos e continue mandando o seu momento mais um pedaço pra gente com a hashtag mais um pedaço agora a gente vai ter o jornal da tia e do fefito ai que bom turma vamos lá está começando o jornal da tia e do pepito está no ar me adiantei turma perdão ai com o best best pepito hoje são especial chiquititas extra extra a justiça condenou alexandre prota a pagar 50 mil reais a chico buarque a verdade pepito ai que coisa que tudo porque ele foi xingar muito no twitter chico buarque não gostou e falou a a vai pra justiça a a prota não compareceu a audiência e vai ter que pagar 50 mil foi julgado a revelia oi a que coisa é cuidado com os atos da turma que tem consequência né pode escrever o que é é aí eu queria ser o mosca eu gostava do bosca eu queria ser a mini a bíler a bíler ai sobe o sol de jota o que mais pepito extra extra eu me empolguei dançando e esqueci da notícia é que você deixou as notícias lá não estou enxergando segundo o sol vai ter uma reviravolta eu ponho aqui também acredito no final desse mês carola vai ser desmascarada durante um show do beto falcão ai graças a deus eu não vejo a hora turma do céu tudo porque alguém vai descobrir um vídeo dela furunfando com o remi e vai exibir para todo mundo ver gente um vídeo de sexo a plateia do beto falcão vai ficar tão revoltada que vai jogar sacos de xixi na vilã olha que coisa vai ser durante o show do roupa nova não essa é o ximbinha ai esse foi o ximbinha nossa estou confundindo as notícias foca mais cedo extra extra a apresentadora perseguiu o patrão aos prantos fizendo emprego é verdade a Eliana dos dedinhos falou que clamou por emprego ai Silvio me emprega me emprega me emprega diz que ela apresentava o festolândia e o festolândia ia acabar porque era muito caro e ai o Silvio Santos queria que ela ficasse em casa por um ano recebendo o salário e ela falou ah 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 eu tenho que trabalhar, tenho que ficar no ar Silvio me dá um emprego, disse que foi perseguindo ele pela rua e ele andando até que ele disse ah tá bom vou te deixar apresentando a sessão de desenho de meia hora que cresceu e hoje em dia onde está a Eliana? lá chora na beleza não é mesmo mulher pepita? beijo Eliana turma essa foi a edição rapidinha do Jornal da Tia e do Pepito e quem quiser achar Tia o Pepito faz como? vai lá no meu twitter e no meu instagram vai lá mulher pepita arroba fefito com tu com f não é com p tá? no twitter e no instagram arroba fefito e lê também minha coluna zapping lá no Jornal agora ou no site cf5 lá da Folha de São Paulo gente vai lá me faz um carinho me afaga me chama de bela turminha bacanuda convido vocês a me seguirem ali no instagram da arroba garrando amizade lembrando dia 15 estarei em São Caetano 23 de ADM dia 30 em Taubaté beijos turma eu vou agradecer a nossa querida Elisabete Teodoro mais conhecida como Betinha o instagram dela é arroba elisabete teodoro com s face o elisabete teodoro face elisabete teodoro elisabete sempre com TH face elisabete teodoro quer falar alguma coisa meu amor? com workshops nudes olha ta mandando nude to podendo segunda feira eu estarei numa feira de bolos que começa domingo eu estarei lá as 17h40 num workshop bem bacana quem quiser conhecer meu trabalho de perto é no shopping Frey Caneca pode falar? pode tudo e no shopping Frey Caneca estarei lá pode falar o nome da feira? pode expo cake designer e expo chocolate segunda feira 5 horas da tarde Elisabete Teodoro está lá eu estarei lá a tarde inteira ah ótimo muito obrigada Celinho por tudo por vir aqui pra nossa mesa obrigada por vocês me receberem tão bem esse carinho maravilhoso fefito com F não pepito obrigada Regina obrigada amei obrigada delícia não é? delícia adorei pra quem está em casa é muito bom faça você me acha no instagram no volpato underline Regina facebook Regina Volpato e meu canal no youtube youtube.com barra Regina Volpato Oficial o vídeo mais novo do meu canal foi com o Murilo Zays do Quebrada Queer se você não sabe o que que é é bom ficar sabendo porque a gente ainda vai ouvir falar muito desse grupo foi mais uma semana maravilhosa eu espero que você tenha gostado a gente tem um compromisso segunda feira firmadíssimo duas horas da tarde o nosso Mulheres lembrando que amanhã vai ter gravação aqui para o programa do dia 7 que é feriado então entre nas nossas redes arroba Gazeta Mulheres pra acompanhar o que que tá acontecendo aqui pra acompanhar Regina Volpato Underline Regina e dei uma de Franchule repetir né? o teste o teste o teste o teste